O Botafogo conseguiu envolver o Palmeiras, fato que não acontecia com outros adversários. Acho que foi um jogo difícil, mas acho que não merecíamos perder. Criamos muito, não fomos eficazes. Também tivemos um pênalti aí, que o futebol é isso, que tem que ser eficaz. Mas a gente jogou bem, precisamos melhorar um pouco mais a eficácia, mas acho que o nosso time está bem. Ficamos com um gosto um pouco amargo, porque a gente criou bastante, mas o futebol é isso. Gomes, você foi o autor de um gol anulado, após a checagem do VAR. Eu queria que você, de dentro do campo, desse a sua visão sobre a atuação da arbitragem do Anderson Daronco hoje. Acho que foi muito bem, o VAR também foi muito bem, a checagem também, para isso que tem a tecnologia para se utilizar quando precisa. Acho que hoje foi, na verdade, muito bem, parabéns para eles. Acho que lá no Salvador não ficou muito claro também, mas hoje a verdade foi muito bem e eu parabéns para eles. Obrigado. Obrigado.